Galera, bora responder essa questão aqui. Quando se adiciona água a calviva, forma-se cal extinta, de acordo com a reação abaixo. CaO mais água formando CaOH2. ΔH menos 236 quilocalorias por mol. Se 5,6 gramas de calviva forem adicionados a 1 kg de água, inicialmente a 20 graus Celsius, a temperatura final da água com cal, sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, seriade aproximadamente. Olha só, galera. Essa questão é uma questão que vai envolver o que a gente fala que é uma questão de associação de conceitos. Vai envolver o conceito de termoquímica, associado com a estequiometria, associado ainda com a parte de calorimetria, que é a parte que a gente estuda a mudança de temperaturas. Tudo bem? Sempre que você for pensar que vai aquecer alguma coisa, ou esfriar alguma coisa, a gente sabe que a gente tem que utilizar a fórmula do quimacete. Do quimacete. Tudo bem? Quantidade de energia, massa, calor específico e temperatura. Beleza? Só que além disso, nós temos a relação estequiométrica aqui, porque ele forneceu massa, não é isso? Da calviva, que é o óxido de cálcio, ele forneceu massa para a gente, e quer comparar com a quantidade de energia. Então, vamos fazer essa comparação aqui. Nós temos aqui 1 CaO, que fornece menos 236 quilocalorias. Tudo bem? No caso, então, a massa, a massa que a gente tem aqui, nós temos que comparar massa e vamos comparar energia. Energia. É assim que a gente faz em estequiometria, né? Separa o que a gente quer e escreve o que a gente vai calcular. A massa do cálcio é 40, do oxigênio é 16, então vai dar 56 gramas. 56 gramas fornece um total de energia de 236. Lembrando que essa questão do mais e do menos só vai servir para dizer se a reação é endotérmica ou exotérmica. Tudo bem? Então, vamos escrever sem sinal aqui. No caso, então, 56,236. Tudo bem? Só que ele foi fornecido, no caso, só 5,6 gramas. Isso quer dizer que a quantidade de energia, se você quiser colocar x aqui direto e colocar x aqui e calcular, tudo bem. Mas vamos calcular direto porque só passou uma vírgula. Aqui também não vai passar uma vírgula só. 23,6 quilocalorias. Esse é o valor que a gente tem aqui. Tranquilo? Só que aí, nós vamos pegar essa informação e jogar na informação que a gente tem lá da água. A quantidade de energia que a gente tem, que foi fornecida nesse caso aqui, foi de quanto? Foi de 23,6 vezes 10³, porque aqui é quilocaloria. Enquanto na unidade aqui nós vamos usar caloria. Por que a gente vai usar caloria? Porque o calor específico está fornecendo em caloria. A massa que a gente tem é 1.000 gramas. 1.000 gramas, porque é 1 quilograma, vezes o calor específico, que é 1. E agora nós vamos calcular a variação da temperatura. O T vai ser a variação. No caso, se a variação for 10, se inicialmente era 20, ela vai para 30. Não é isso? Porque está fornecendo energia aqui. Está aquecendo, não é isso? Está aquecendo energia aqui. Se o T que a gente descobriu que vai ser a variação for de 8, vai ser 28. Se for de 1.000, vai ser 1.020. Tudo bem? Então, nós vamos fazer a conta aqui para a gente descobrir. A primeira coisa que a gente vai descobrir aqui é que nós vamos ter 23,6 vezes 10³, dividido por 10³, que vai ser igual a T. Podemos cortar os dois 10³, que seriam os 1.000. Vamos achar que T é igual a 23,6. Presta atenção, 23,6 aqui não é o valor da temperatura final, e sim a variação da temperatura aqui. Tudo bem? Então, se variou 23,6 e a gente tinha 20, nossa temperatura final será de 43,6 graus Celsius. Tudo bem? Essa é a nossa resposta aqui. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.